Fala, amantes da perfumaria, resenha hoje de um dos melhores perfumes árabes que eu conheci em 2024 e fortíssimo candidato para ser o melhor perfume do ano, entre os perfumes árabes. Infelizmente, eu fiz um vídeo recentemente dos melhores lançamentos da perfumaria árabe desse ano e esse perfume não estava na lista, pelo único motivo de que eu não tinha conhecido ele ainda. Conheci durante esses últimos dias aí... Bicho, você tá maluco, velho? Isso aqui é excepcional. Vem comigo que eu vou falar tudo sobre ele agora. Vem! Se você gosta de perfumes árabes, gosta de andar cheiroso, perfumado, de perfume que projeta muito, que fixa bem, que tem qualidade, enfim, você não pode perder mais os vídeos que eu trago todos os dias aqui no canal. Então, se inscreva aí no canal, já deixa o like, ativa também o sininho de notificação e você pode me seguir no Insta também, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade por lá também. Gente, hoje a gente vai falar dessa joia de latafa, que é um lançamento top, que promete muito e eu tô lembrando agora que eu esqueci a caixa. Eu preciso mostrar a apresentação completa. Peraí que num corte eu já volto com a caixa. Pronto, gente, voltei aqui e dá uma olhada nessa apresentação. Esse aqui então é o Alna Chama, o nome é estranho, né? Alna Chama, se você enrolar a língua aí, você fala um palavrão aí. Mas é Alna Chama, olha só, de Alna Chama Caprice, tá? Esse aqui faz parte do nome também, da empresa Latafa. Frasco de 100ml, concentração eau de parfum. Olha só, não parece uma caixinha de presente, mas é a caixa do perfume, que interessante, né? Vem o selo da importadora, tudo certinho. Parece uma caixa de presente, mas é a caixa do perfume. Aqui, ó, é o mesmo desenho do frasco, olha que interessante, simulando uma pedra, né? Muito legal mesmo. E, ó, tem esse negocinho azul aqui, né? Que você consegue segurar, olha só, bem legal, né? Isso aqui, gente, é imantado. Olha só, tem um aspecto de imã aqui, ó, tá vendo? Ele gruda aqui e fecha. E aí pra você abrir, você puxa aqui, olha só que coisa linda. E desbloqueia aqui em cima. Nossa, desbloqueia, né? Tanta palavra pra usar, eu uso a mais difícil. Olha só que coisa linda, gente. Muito, muito bonito. Aqui o frasco do perfume, aí você retira, tem tipo um bercinho aqui. E vem também um cartão aqui de Latafa, tá vendo? Com várias informações, vários outros perfumes da linha. Olha só, de várias linhas, né? De Latafa, muito legal. Vale a pena demais a apresentação. Mas assim, você pega o frasco na mão, cara, que coisa linda. Olha só. Então esse é o Alna Chama Caprice de Latafa. Olha só os detalhes, gente. Simulando uma pedra, mas é plástico, tá? Obviamente, não é uma pedra. Tem tipo um anel dourado aqui também, trazendo muita elegância. Esse frasco mais azulado, trazendo imponência, né? Muito legal mesmo. Aí você retira a tampa. Olha só que legal. Aqui, ele me lembra até um pouco os perfumes de Spirit of Dubai, né? Não sei se houve algum tipo de inspiração, mas ele acaba me lembrando. E aqui tá escrito 100ml ou de parfum, enfim, é o que tá na caixa. Legal demais. Bom, tô usando hoje já, e não só hoje, cara. É um perfume que eu usei muito nesses últimos dias. Quando eu borrifo, gente, é assim, tá? Sem miséria. O perfume é muito bom. Usa a roupa aí pra poder prolongar ainda mais a fixação. Não que você vai ter problema com isso. E deixa eu borrifar mais uma aqui. O borrifador é muito bom, viu, gente? Ai. Esse perfume, assim, ele me surpreendeu. Desde o primeiro momento que ele chegou, eu borrifei na pele. Chegou ele mais, tipo, quatro, cinco perfumes árabes. Mas quando eu borrifei isso aqui, sabe quando você não consegue entender ainda certinho as notas e tal? Mas quando você sente o cheiro, você fala, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui é bom. Isso aqui tá um nível acima dos demais aqui. Foi essa a sensação que eu tive quando ele chegou pra mim. E aí eu fui puxar a pirâmide olfativa. Vou até compartilhar com vocês. Olha só. Ele tem cardamomo, gengibre, bergamota e limão na saída. Mas na verdade, eu sinto aqui, o cardamomo, sem sombra de dúvidas, é a estrela desse perfume. É a nota principal. É um cardamomo muito confortável, muito fácil de agradar, trazendo mais frescor, um aspecto esverdeadinho do que propriamente picante, como a gente vê e geralmente encontra em outros perfumes com cardamomo. Então, tenha em mente isso. Tem o cardamomo? Tem, mas não é tão picante quanto outros perfumes onde ele é apresentado. Tipo o The Blend Cardamomo do Boticário. Enfim, eu não vou lembrar agora. Quando a gente tá gravando, dá um branco na mente. Mas já deu pra você ter uma ideia. O gengibre traz um frescor, confere ao perfume um pouco de frescor, deixa ele mais aberto, junto com uma notinha de hortelã que tá no coração da fragrância. Mas eu sinto aqui, nada tão mentolado, mas você sente aquele fundinho mais refrescante, né? E bergamota e limão, interessante. Eu não sinto nem o cheiro do limão e nem da bergamota de forma isolada, quando a gente tenta encontrar o ingrediente no cheiro do perfume. Eu sinto mais algo voltado pra uma toranja, entende? Ele tem mais uma característica frutadinha do que cítrica de limão ou de bergamota. É essa a sensação que eu tenho. É um frutadinho com cardamomo simplesmente incrível quando você borrifa na pele. E aí, a gente tem no coração lavanda, gerânio e hortelã. O hortelã trazendo esse aspecto levemente refrescante ali de fundinho, não tão aberto. O gengibre traz um pouco disso também, um aspecto refrescante, mas não é refrescante de perfume cítrico, tá? Se a gente falar refrescante, você vai entender que é um perfume cítrico pro verão. Não, não é isso. Ele é mais aquecido, tá? Mas ele tem esse fundinho mais fresco, muito interessante, que vem com gengibre e hortelã. A lavanda presente também, mas ainda assim não é, tipo assim, a nota principal, não, tá? O que deixa ele, assim, mais evidente é o cardamomo e as notas mais quentes do corpo do perfume... Do corpo não, perdão, da base, que é aí onde vem o âmbar, o cedro e o vitiver e patchouli. O âmbar traz um pouco dessa característica quente, aquecida, o cedro com o vitiver, o fundinho amadeirado. Então é cardamomo, um frescor interessante, envolvido, mas essa base mais aquecida. E conforme ele vai secando na pele, gente, ele vai ficando cada vez mais quente. É um perfume, assim, que você faz uma referência, assim, imediatamente ao perfume lá no Idelon de Yves Saint Laurent. Inclusive, eles compartilham ali praticamente das mesmas notas. Então, o que deixa muito evidente, o que deixa muito claro, é que se trata de um perfume que trouxe uma inspiração lá no Idelon. E isso é inquestionável, tá? Ele lembra a versão tradicional? Lembra. Mas ele tem mais a ver com a versão Bleu Electric, que é um flunker que também, pô, saiu aí recentemente, foi lançado. Puf, sumiu do mapa, ninguém encontra mais, já virou mosca branca. E ele parece mais a versão Bleu Electric do lá no Idelon do que propriamente o tradicional, pelo motivo de que o desempenho dele é muito bom. Não é um lá no Idelon que vai trazer um preço caro, de, tipo, 700 conto, por aí, e uma fixação pífia na pele. Não é isso que acontece aqui. Pelo contrário, ele é bem mais barato e entrega alto desempenho, fazendo lembrar a versão Bleu Electric, que também traz um frescor um pouquinho mais ardente do que no lá no Idelon tradicional, tá? Mas, cara, se você gosta desse perfume, tem curiosidade em conhecer, eu digo pra vocês que chegou o momento. Esse é o momento de você, nas entrelinhas, conhecer o cheirinho do lá no Idelon. Cara, que delícia! Muita qualidade, muito mais, inclusive, aí eu tenho que fazer essa referência ao... Qual que é o nome desse perfume mesmo? Até esqueci, eu falo J, mas vai estar aparecendo na tela aí, dessa linha de Fragrance World. É uma linha que tem quatro perfumes, eu tenho toda a linha, é uma linha legal, que vem o baralho, interessante, também é inspirado no lá no Idelon, mas assim, não tem comparação. Aí eu peço perdão pra empresa Fragrance World, uma empresa que eu gosto muito, sempre indico muita coisa deles, mas não tem como brigar aqui, tá? Esse perfume do lado do Alna Chama, ele é mais simples, é um perfume que tem pouca evolução, ele é mais linear na pele e também a qualidade é inferior a esse perfume aqui, tá bom? Não é que seja ruim ou que não vale a pena, eu já entendi ele, se eu não me falho a memória. É um perfume barato também, é interessante, mas assim, esse tá tipo 10 vezes melhor, acima que esse perfume aqui, tá bom? Então vai nesse que é muito mais sucesso. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, no site da The King, é um site seguro, confiável, que eu indico pra vocês, tem cupom de desconto, geralmente os perfumes da The King tá no menor preço do Brasil, só você comparar, mas se você quiser comprar em outro site também, pode comprar, fica tranquilo, né? Tem gente que acha que a empresa tá pagando rios de dinheiro pra divulgar esse perfume. Sendo que, na verdade, eu ganho por indicar o site confiável. Os perfumes, as escolhas, são de totalmente minha, tá? Isso aqui, eu fiquei apaixonado, é um dos perfumes da minha vida, perfume árabe, postei um vídeo, inclusive, com esse tema, depois você assiste, e, pô, indico demais pra vocês. Isso aqui é obrigação vocês conhecerem, beleza? E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, um beijo no coração, valeu e fui.